Jovens alegres e bem dispostos, prontos para dar início às suas atuações na terça-feira de Carnaval. Este grupo vem da freguesia de São Sebastião, mais propriamente da Sociedade Filharmónica União Sebastienense. Tem como tema Dinheiro Escondido, as cantigas e o enredo, o assunto é do Sr. António Mota e Amigos, a música é do grupo e Tony Silveira tem 29 elementos. Uma grande salva de palmas para eles. A CIDADE NO BRASIL 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 Com este ar pintoresco Porque trazemos connosco O sabor carnavalesco Na alma a melodia Que permanece e repousa E nos lábios a poesia Do padre Coelho de Sousa A unha, a unha de graça e brinda Sempre a pensar em Cristo E sem seu propósito linda Que a mão de Deus formou Nenhuma nação, então O carnaval tem valor Tudo o que nós aprendemos Ao abrir os olhos à luz Graças a Deus que nascemos Nesta ilha de Jesus És retrato de ideias Oh, minha linda terceira E ainda temos nas velhas Sangue da brilhada praira Oh, minha linda Oh, minha linda Que nasce linda Sempre a pensar em Cristo Princesa formosa e linda Que a mão de Deus formou Em uma nação, ainda Do carnaval tem valor Nossa mãe nos embalava Na vida com alegrias Nosso pai já nos cantava Pezinhos e cantorias O gosto ninguém nos tira Oh, minha terra nadal Por isso não admira Gostarmos de carnaval Oh, minha linda Oh, minha linda Que nasce linda Sempre a pensar em Cristo Princesa formosa e linda Que a mão de Deus formou Que em uma nação, ainda Do carnaval tem valor Nova moda com alegria Ao mudar a tudo certo Como quem nos anuncia Que Gefühl que há maisNTagem O meu irmão de Deus formosa e linda O cheiro verdadeiro? Eu já não me lembro qual foi a igreja que escondemos o nosso dinheiro. Oh, pagaço! Foi numa igreja assim cumprida? Essa parece a marcheta. Dentro de um santo de cabeça torcida e que estava de boca aberta. Ah, então foi nesta, foi nesta. Ainda tem dúvida alguma. Ela? Só que ela estava em festa. E eu aqui? Eu tenho nada a ver de festa nenhuma. Olha, para cá aqui no meio de rabitos? Já estás a ver tanta gente aí? Ah pá, realmente tem pouco uma bicha aqui? Ih, estás a ver ali a rosa pediu? Ela está ali a dar um pedi para ti. Então dá-lhe uns rabitos. Nós vamos entrar para ver nada de gerar confusão. Assim ficamos a saber se é nesta igreja ou não. Oita, é esta igreja. Estou certo no caminho, mas não tem aqui um santo que seja. Ai, o nosso rei que nem era. Espera-se, o que é que diz ali naquele papel? Espere aí que vou ler. Não, não, eu é que vou ler. Eu é que vou ler. Não, eu é que vou ler. Ah, vê se a gente se entende. Eu é que vou ler. Vocês não sabem ler. A gente só fica a olhar para o papel. Ah, pois é. Aos leigos lamentamos, não haver santos para orar. Por necessidade nos mandamos, é outro que sempre a restaurar. Para mais concretamente, avisá-los a gente queria que eles o estão para o conveniente, para o Convento de Santa Agonia. Ah, amagnados. Temos a gente. Para ver o nosso dinheirinho. Vamos à procura desse convento. Não vamos parar por enquanto. Eu acho que a qualquer momento vamos encontrar este santo. Oitá, não é sem tracinha às primeiras. Pela porta do Convento. Eu tive uma ideia. Idiota. E se a gente se vestisse de freiras a pedir acolhimento? Boa ideia. Para isso não sou perfeito. Já vos digo de primeira. Mas se for para esse efeito, é tão bem visto-me freira. Eu não vou. Eu não me sei vestido. Preciso da vossa ajuda, se quiseres. Ah pá, tu só ficas a fingir que és uma freira muda. Tá bom. Aventulado eu vou fazer, embora me custa. Mas sempre vocês vão-me dizer para que é que querem tanto esse santo. É, o santo que nós procurámos e que ainda não se encontrou, foi nele que a gente guardámos o dinheiro que a gente roubou. É, uau. Ah, tu não sabias? Ninguém me disse nada. O santo para aí varreia. No covalho só está agnuia. Ele tem a barriga bem cheia. Ele não só está bem vazia. Oh, eu vou-lhe apanhar de surpresa. Que eu vou-lhe dar tanta banal, que ele vai precisar com certeza é de uma nova restauração. E eu vou-lhe dizer, eu atrevite. Não é assim que se faz. Está bem que tu vesses fugir, mas tu vesses fechado o Nosso Senhor atrás. E eu vou-lhe dizer, atrapassei. Tu és um santo indecente. Um santo que rouba o dinheiro é mal a Dom Cajim. Bom, e agora devagarinho. Façam isto se puderam. Isto é só dar ao Rabin e imitar vossas mulher. Vão seguir o seu caminho. O que lhes custa tanto? Vão procurar seu dinheirinho que está dentro de um santo. Que está dentro de um santo. Vão então os três caminhar. O mundo afora ou valendo. O pior vai ser para disfarçar. Para entrar no convinto. Para entrar no convinto. Consegui. Só penso em conseguir. É acreditar que são palavras. Se eles vão conseguir. Boa noite. É... Poder. Sim. Ah, então que estou, ah. Eu, estou aqui a pensar. Isto deve ser aqui. Agora que está meia-morte. Esperem vocês aí, que eu vou ali bater à porta. Está bem, vamos lá. Uh, tem alguém aí. Ei, dá mais uma pancadinha. Uh, tem alguém aí. Se viste que é para muita demora, bota-me a ser o pé à porta. Deve ser umas velhinhas com certeza. Todas cagadinhas. Isto não são maneiras para ter à porta de um convite. É que tão bem somos freiras e precisávamos de acolhimento. Ah, então seja bem-vinda. Queira, vim por aqui. Irmã Esper, porque temos mais duas irmãs ali. Ah, nós aqui. Então já são três. Que bonito confortá-las. E o que precisam vocês? Em que podemos ajudá-las? Oh, isto é dos conventos mais giros. Tem muita coisa em comum. Vimos que organizem retiros e queríamos participar, não? Sim, isto é verdade. Já somos mais irmãs juntas. Ai, mas queiram por caridade responder apenas umas perguntas. Respondemos a perguntas suas, se acaso isto lhe ajuda. Mas pergunto aqui só a nós as duas. Porque esta é uma sermã, ela coitadinha. Ela é muda. Coitada. É uma irmã genial, compreensível e de valor. Mas em linguagem gestual, ela responde seja o que for. Ah, vá. Queiram então responder, o que não é nada de mais. Porque precisamos de saber vossos dados pessoais. Eu sou irmã infelizbina, pronta para os vossos saberes. Mas quando era pequenina, chamavam-me a Maria dos Prazeres. E eu sou a Arlete de Nascimento, pronta para partilhar na boda. Mas para entrar aqui neste convite era preciso mesmo esta gadelha toda. E aqui a moca que deixaram para o resto. Tu nunca abres a boca. Basta só fazer um gesto. Vá cagar! Como te chamas? Eu! Não percebi nada. É a Maria da Anunciada. O que explica é verdade. Já foi sete vezes casada. E só tem trinta anos de idade. E onde é que os irmãs estão? Somos todos os gestores, terra de Ginto Fagueiro. Mas olha que a ilha de Amores é a nossa ilha terceira. E porquê que diz isto? É porque fizeram uma novela. Acho uma coisa cruel. Dizem que a ilha mais bela algum dia foi a ilha de São Miguel. Ah! Ai! Expliquem isso melhores. Como se eu fosse muito, muito burra, por favor. Não és burra, mas és loura. Às minhas ilhas sou fiel. Para mim sou novo Amores. Mas o que é bom é de São Miguel e o que não prestas ações. E a causa de cá, quem é que se devem esses delírios? É que andamos para aí a ouvir que aqui se fazem retiros. E tão bem se ouviu falar que este convite é o primeiro em Santos para restaurar. Mas nós não queremos dinheiro. Ah! Quem apanhece o nosso dinheiro? Isso é extraordinário. Mostram ter corações. Pois amanhã eu vou falar com o padre Fagueiro para proceder às confissões. Tchau, tchau! E aí, olha que duas quechinhas! Pechinchinhas! E aí, isso para nós é canja. Não nos causa nenhum espão. É mais uma mentira que a gente arranja. Já estamos ou para de um som? Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Não pensei em conseguir É felicidade que são verdadeiros Eles vão conseguir Não tenho dinheiro e trago é tudo uma vez É homem Dinheiro Jesus pegou Eu até para as massas fico E a minha mãe? O que é que está? A minha mãe te come a pá para um feiro bem rico Rico? E a tua mãe? Pois ela acasou que tem pá Oh, bom ou não? O Pato está aí a chegar Escutem agora vocês A gente vai-se confessar Mas é às três de uma vez Ah, isso é o Pato do quadro da praia Ah! Bom dia Ora viva as novas irmãs Dormiram bem? Sim! Sim! Mostra uma boa discussão Pois então digam-me lá quem Vem primeiro à confissão Estávamos aqui a pensar E responder às suas perguntas A gente vai-se confessar Desta vez é às três juntas Bom, antes da confissão E para isto correr bem do momento Diga-me de onde é que são Qual é o nome do vosso convente Dizemos já há pouco uma freira Que éramos na Ilha Terceira Ai, tão mentira Não queremos ser uns torres Somos na Ilha de Cor Isto é bem que está me dado É uma a uma Essa questão já se arruma Já sei onde são vocês Mas a confissão É uma a uma É contra ela e confessar as três Oh, seu pai O seu padre fica despachado É um motivo Confesse lá Penso, Steve Não tem nada que pensar, Steve Isto não é como a sombrasca de alguma vez É uma a uma Já para confissão Só um buraco 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 Eles confessem-se de culpa atrás Bem, irmãs, com todo o respeito, respondam-me prontamente, se na vida têm desfeito, cares frequentemente. Ah, seu padre, um dia estava habitada a sonhar com o namorado, acordei na vinada, fiquei tanto desanimada, diga-me se isto é um pecado. Claro que é pecado, sonhar também é pecado, os sonhos são fantasias. Irmã, para-te perdoar, vais dos joelhos rezar, vinte-cinco amamarias. Sou! Tu foste do centro do quadro, homem do quadro que está-vos à praia, é ti para a profissão. Senhor padre, por caridade, preciso dos vossos conselhos, tenha de mim piedade, se eu confessar a verdade, aí é uma ilha que eu ando toda a vida dos joelhos, ou podes começar a andar. Mas, irmãs, afinal, que mal é que fizeram? Aqui há dias, na terceira, mais para o lado da serreta, encontramos uma preta, em cima de uma lambreta, por causa de um carro da carreira, empurramos um velho para a valeta, demos um pulto a pé na lambreta e ficamos os três capritas. Mas que maldade! Se a irmã não empurrava, não cometia tal asneira. Aí é que o velho ficava debaixo do carro da carreira. Como? E ficou na mesma, mais velho, menos velho. Quando cheguei à idade velha, pfff... E que mais têm a dizer, irmãs? Ah, se o padre já não me mande por andar sempre sozinha. Então, acho que me prou uma cadela para andar com o velho. E cá vou-lhe dando de vez em quando, ali com a manhã da minha vizinha. Está mal. Se calhar Deus não nos castiga. Ele nem nos conhece sequer. Se quiseres tudo. Só de dizer-lhe. O senhor pata, mas não diga que me conheceu uma mulher. Claro que não. Que pensamentos ruins. Então querem dizer que vieram cá parar sem mais nenhum interesse? Eu estou-lhe doida para restaurar. É um santo que é cá que conhece. E se o apanha até o filho de novo, aí-se. É cá é disto todo, não em queiro. Só fica com a lingueita. E é a ser mãe do mãe que tem a dizer... Está para a praia? Está cá! Não é, percebi? Está lá! Se é de feito ou de família, como é mesmo assim? Ah, já vi que esse irmão precisa de ajuda. Ah! Ah, senhor. O seu pai não vê que essa nossa mãe é muda? Ah! Ora, sendo assim, mais nada aqui se faz. Cada uma o seu ganho. Agora indo em paz e o senhor vos acompanha. E o diabo a ti também. É o homem. Então, levaram os vossos pecados? Ou levaram isto na troça? Essa tula que é como uma carroça. Estão lavados mais que lavados. Oh, irmã. Quando é que a gente almoça? O carnaval faz-se penitência. Até às cinzas que vêm. Vocês deem lá a paciência. Mas hoje não há almoço para ninguém. Não vamos comer e joar o mês inteiro? Não pode ser. Que havemos de fazer que o nosso estômago a roer. Já estou sem ver. Nem o santo tem o dinheiro. Qual será o primeiro que vai acabar? Quando encontrei o dinheiro? Quando encontrei o dinheiro? Desta maneira vamos ver como amanhã não se vamos todos ficar a saber se o dinheiro irá conseguir. Se o dinheiro irá conseguir. Conseguir. Só penso em conseguir. Acreditar que o seu papo se eles vão conseguir. Ai, tanta canada. Mais ainda. Se alguma tiver contas, fique quieto e não rece. Porque temos que estar prontas para a hora da CatCast. Claro que estamos. Sabe, irmã? É que todas nós gostamos muito de criançada. Ah, então esperem aqui que nós vamos um instante ali buscar um ritmo já à bancada. É, rapazinhos. O que é que estou aqui a fazer? Há labotes. O que é essa? Há dois lancheiros. Ah. Eu estou de jeito que a gente está com fogo. É, homem, tanta lancheira. Há as pessoas que estão a ver. O material desta maneira. A gente vai aceitar. É, como é. É, homem. Isso é tentar-me apetecer, cantar. Tu quantas que a gente come? Oh. Eu não posso estar aqui, ó, pai. Porque a barriga já me dói. Estou com tanta fome que até era capaz como um boi. Um boi. Boi gosto. Ei, tomam lá. Bruno! Ei, o que é que se passa aqui? Estávamos com fome. Pois isto é bem vindo. Mas hoje não se come. Nem se quer se tome e pão. Estamos em junho. Todo dia. Ei, deixa ver isso para arrumar. Nem se quer sair em que lugar. Mas não tem juízo, menino. Não tem juízo, menino. Ah, quem é não? Ah, quem é não? Leva! Calma, já passou. Onde estão os meninos? Cá, dos pequenos. Eles foram para o salão de cada praia e veem danças. Ah, deve ser muito bom. Eu também ia ver um. Não, não. Ah, que a gente chegou. A religião não me permite. Porque ele acaba. Uma pessoa se enquentou a preparar uma salta de catequese. Para acabar. Isso aqui é que começou. Hoje está terminada. Para a semana, há de ser tomada. Podem ir. Oh, irmãs e irmãs. Não se esqueçam que a seguir tem em Santa Capela. Santa Capela! Ah, mãe, agora que a burra deita-se. Acá sou muito chitosa para cantar. Oh, não vale a pena ficar nervosas. Isto vai correr tudo bem. Não há problema nenhum. É que nós aqui respeitamos a voz de cada um. Vamos lá então ver o que é preciso saber. O tipo de voz de cada um. Ah, pois sabemos perfeitamente que o Sr. Padre já cá canta muito há. Eu conheço qualquer clave. Tenho muito um grau, sou contralto e não me engano. E eu por mim sou soprano. A minha voz é mais fina e cuidada. Estou sempre bem ensaiada. Esta nossa irmã é muda. E como a voz não lhe ajuda, é só ritmo e mais nada. Vocês não as querem aqui para a Capela Cosa da Praia, hein? Pronto. Não as querem. Então, vejam se afinam, porque se não atinam, ainda me dá um desmaio. Vai aqui. Atenção a vocês. Um, dois, três. Começa o ensaio. Atenção a vocês. O que é isso, pessoal? Esse movimento do papo. Explicam-me esse pormenor. Ah, Sr. Padre. É uma técnica especial para o som ser melhor. Que sei melhor o que esse enfopião. Agora ninguém quer vocês. Não quero ouvir-me a ninguém. O ensaio termina agora. Isto não ocorre nada bom. Para a semana e para a castiga, à mesma hora. Imagina o cabo da praia tem quantos coisas. É, isso até que foi um grande dia. E não sabia que tinha-se a ser tanto jeito. Olha que isto é criança. Vocês não virem como o era ajeiteu-se. Duí. Tu te engajeiras um pequeno defeito para se vires a ser um arranque. E tu, cabeça ouca? Tu é que surpreendeste. Onde é que foi que tu aprendeste a fazer aqui com a boca? Tu não fizeste aquilo à toa? Oh, cara, não vejo que é um dom da minha pessoa... Oh, cara, não vejo que é um dom da minha pessoa... Isto vai acabar. Descobrirão vários dons. Sem saber que existiam. Eu não sei quais são os dons que eles todos faziam. Que eles todos faziam. Consegui. Só pensei em conseguir. É acreditar que são capazes. Eles vão conseguir. Eu vou conseguir. Oh, levas-me uma pranchela? Isto é um, 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 um. Ah. Hoje é o vosso dia de aguentar o pado na sacristia. Enquanto eu fico a fingir que sou o pado vigário, eu vou ali para o confessionário. Algo vamos descobrir. Aqui temos, irmã Celeste, que pecados tu fizeste para te vires confessar. Nada, senhor padre, não pequei. Apenas ainda não rezei. Mas o senhor padre vai-me desculpar. A sua voz está diferente. O senhor está doente. Não, não. Eu apenas estou constipado por ter rezado por vocês e muita gente. Sabe, senhor padre, tenho algo para lhe confessar. Eu não consigo confiar nas novas irmãs que cá chegaram. Nem eu. Mas porquê? Não sei bem. Talvez de um jeito diferente que elas olham para a gente da maneira que nos encaram. Eu prefiro-lhes em todos os calores. Ah. Uma agência sonja e infriou-se. Que fico de tal maneira. Ah. Esse espelho de vez em quando. Ah, é o outro mais pensante. Quem me dera, não sei fé. Ai, tão velheca. Conheço a tua carência. Vais ficar de penitência sem dizer à chefe má. Vens aqui, vens aqui, parece lá. Dá-me um beijo e um abraço na cara de seu pai. Olha o outro piso. Mas ela não vai. Não. Não vai. Não vai. Ai, a gente chegou! Ai, é o que a gente chegou! Ai, então, Coria! Ah, vocês o que é isto? Veja o que eu tinha visto! Um homem feito de freira, vocês já viram? É, passamos três! Ainda possui! É, um cada vez! Ah! Estão! Parece a ser Maria Elisa! Eu, eu agora que entendo! Os calores! O estar sempre tremendo! Desta maneira! Ela tem bolas! Calma, que nós vamos ficar! Sabe, é que andávamos a poupar as nossas economias Não se entende a vossa igreja! Já não o vemos já há dias! Ai, que falas! Ai, que falas! Ai, que falas, é para mim! É forte amor! O santo veio para ti restaurar E nós viemos de curar pelo nosso mirim! Não fala assim porque Deus quer! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Oh, irmã! O que tu tens aí? Pois é! Pois é, mas o santo tem a barriga cheia! A nossa tá nem nozinha! Estás calou-se! Mas não existe! Explicações! Teus gestores! Teus ladrões! Ladrões! Sim! Oh, que terá assim de novo! Nós só andávamos poupando, só que há muito santo engordante que as esmolas do nosso povo! Olha, na terceira há santos quantos coira! Até na rua tem tantos! Não se fala em trabalhar! E quando vão para mamar até se passem por santos! Olha, temos santos nas freguesias, nas finanças, nas autarquias, nas estuícias e nas escolas! São todos santos rezantes! E ao rezar vão roubante parte das nossas molas! Também há santos do carnaval e há no centro cultural que até mudam de figura! Quantos deles abrangidos pelos fundos atribuídos em defesa da cultura! E para o ano do carnaval, este mesmo pessoal? Há de fazer outro todo! Se essa saquinha nos derem! Só que há outros que preferem pegar na saca de santo! As freirinhas à volta do convento! Guardam os santos que vão à resolução! Pegam nas sacas sem tirenco, sem timido! Que os santos guardam das esmolas que eles dão! Vamos embora, para o ano voltaremos! Temos a saca para fazer outro arinho! Mas com o azar que às vezes na vida temos! Alguém nos rouba ainda a saca do convento! Assim, mas jura que nunca há mais nesta vida! Algo farei que faça entrar outro tanto! O meu carinho numa saca é escobrida! Sem no suplente nada a barriga do santo! Depois de tudo, eu já nem de saco sei! Paga o corpo, o mal que a cabeça faz! Sinceramente, aquilo que eu mais gostei! Vai confessar as freiras ali atrás! Estima do povo, nem o perdão! A brincadeira que se fez! Porque a sincera intenção Era agradar vocês! O pouco que nós fizemos Para alegrarmos esses dias Foi a mensagem que trouxemos De diversas freguesias Adeus, oh gente! Vamos partir! Na graça do Deus soberano! Que o Deus, oh Deus, permitir! Teremos de voltar novamente! Vamos partir neste triste cenário O perdão que iremos pedir! Esta dor é como um calvário Do qual nos custa sair! Queirão-nos perdoar por isto! A Deus eu rezo esta oração! O Pai nosso a Jesus Cristo! E eu creio a São Sebastião! Terceira de Jesus! Isto é uma oração! Que eu rezo junto a Deus! Vós sois o nosso pulmão O que nos faz respirar Hortência na minha mão! De rio às nosso sonhar! Que nós queiramos ou não! Fala, oh coração! Ilha para a mar! Adeus! Adeus, oh gente das Ilhas de Bruma Onde o mar com o céu gritar Empurra as ondas de uma a uma Na mar é cheia para nos beijar! O nosso adeus é de emoção! Nesta magia em que nós sonhamos É como ouvir chorar o coração! Mil abraços nós vos deixamos! Aceitai esta amizade de São Sebastião Que vai chorando a saudade! Vós sois o nosso pulmão O que nos faz respirar Hortência na minha mão! Que rio às nosso sonhar Que nós queiramos ou não! Fala, oh coração! Ilha para a mar! Digo adeus ao toque da alvorada Que já encoa do vale ao monte Numa manhã fresca e despontada Da linha que marca o horizonte Adeus ao berço de embalar Ao som de canto da cotovia Onde o mar com o céu despertar Diz-se que já raiou o novo dia Diz-se que já raiou o novo dia Como por alta de amor O beijo vamos deixar Cabo da praia pregazinha! Vós sois o nosso pulmão O que nos faz respirar Hortência na minha mão Derrilas nosso sonhar Que nós queiramos ou não! Fala, oh coração! Irá para a mar A Deus falência tão escondida Pela lava de um vulcão A Deus floresta com forna escondida No meio da escuridão A Deus, oh gente da terra lilás No oceano tu transmites a doçura Tu és a terra onde o carnaval se faz Sendo a capital da cultura Digo a Deus desta partida Transportando a vida Na palma da nossa mão Vós sois o nosso pulmão O que nos faz respirar Hortência na minha mão De lilás nosso sonhar Que nós queiramos ou não A Deus, oh gente da minha mão A Deus, oh gente da minha mão A Deus, oh gente da minha mão Amém. 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 Amém.